São a exposição aqui em Uberaba, um projeto social do nosso amigo Marco Cury, né? É a escola às avessas. Aqui são as reproduções dos templos de guerreiro também, vietnamitas, né? Uma bela reprodução, dá pra ter noção do tamanho. Objetos muito bem feitos. Olha que trabalhos, né? Um trabalho artístico também. Então bonsai é arte, né? E aqui tá agregado a arte também, outro tipo de arte junto com o bonsai. Com os objetos feitos mais rústicos, mas gostei muito também do formato. Uma jacaré que eu não tinha mostrado antes, que são os bonsai do nosso amigo Geraldo, que gosta também de mamê bonsai. Então, gente, o pessoal tá caprichando bastante. Olha a base desta Vicos Benjamina, muito bem utilizada. É um ptêcolóbio doce, uma base muito boa também. Essa aqui é uma planta, uma mirtácea ainda não identificada. É interessante essa mirtácea. O tronco bem próximo da jabuticaba. Uma árvore bem compactada, bem feita. O nosso amigo Marco Cori, fazendo a palestra sobre a escola do avesso, né? Dos balbás, né? Os jovens carregando aqui mais outro balbá. Aqui é a área de vendas, né? Nosso amigo aqui de Uberlândia, que tem a loja. Os materiais pra venda. E aqui é a minha bancada de vendas, né? Milenir Cândido de Ribeirão Preto. Alguns materiais que a gente trouxe pra venda aqui, neste grande evento de bonsai também. Algumas tesouras, alguns vasos, alguns pré-bonsai. É um pouco de cada coisa que a gente trouxe pra venda aqui também, neste evento de bonsai. Uma área boa pra eventos, né? Então dá pra... Pra ter uma noção do tamanho deste evento que o bonsai.